Oi, eu sou a Juliana e no vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês três fornecedores de maquiagem no atacado que ficam na região do Brás. Os vídeos de fornecedores voltaram aqui no canal, já tem vários. Se você gosta desse conteúdo, já deixa a sua curtida e se inscreve no meu canal pra não perder quando novos vídeos de fornecedores e outras dicas chegarem aqui no canal. O primeiro fornecedor de maquiagem no atacado é a Lucky Lady, não sei como fala. Fica na rua Henrique Dias, número 44. Esse é o Instagram da loja, eles vendem no atacadinho e também no box fechado. Eles têm uma variedade enorme de produtos, maquiagem, skincare, vários tipos de maquiagem, rímel, batom, base, blush, corretivo, tudo e outros acessórios também. Eles fazem envio pelo correio e é só você entrar em contato pelo Whats, que tá na descrição do perfil deles no Instagram. O segundo fornecedor é a Vicente Makeup. Eles ficam na rua Monsenhor de Andrade, número 897. Esse é o Instagram da loja, também com muita variedade, assim como a Lucky Lady. Mas a diferença da Vicente é que eles não aceitam cartão e nem boleto, então pagamento só à vista. Vendem no atacadinho e no box e também fazem envio pra todo o Brasil. O atacadinho é quando você não vai comprar o box fechado com todas as unidades. Você vai comprar, vai, 5, aí é um valor e o box fechado fica mais barato. O terceiro fornecedor é a Molly Lúcia. Eles ficam na rua São Caetano, número 970, no sexto andar. Esse é o Instagram deles e nesse caso eu acredito que eles só vendem no atacado, no box fechado, pelo que tá escrito na bio, mas também tem bastante variedade. E eles fazem envio pelos ônibus de turismo que vão pra região do Brás e também enviam por transportadora. Se você não tem o fácil acesso à região do Brás, mora em outra cidade, todos esses perfis têm o número de contato de WhatsApp e eles fazem envio por correio, transportadora ou ônibus de turismo. Então entre em contato com eles se você gostar e depois volta aqui no vídeo pra falar como foi a sua experiência de compra, como foi o atendimento e tudo mais, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. Acompanhe o canal pra ter sempre acesso a outros fornecedores. Curte esse vídeo e até o próximo vídeo.